salve salve rapaziada é rei do grau na voz com mais visão quem é novo no canal se inscreve meto dedo no like compartilha para geral o vídeo de hoje galera vou ensinar para vocês como saber se a corrente de comando ou o acionador né ele está com algum problema danificado então como saber se a corrente de comando está folgada estamos aqui com a cb twist lembrando que essa dica serve para todos os modelos de moto então você já caiu de paraquedas aqui nesse vídeo se inscreva no canal já meto o dedo no like e compartilha para um amigo aperta o sininho de notificação então é o seguinte galera vocês não precisa folgar esses parafusos vocês vão tirar o acionador aqui ó com essa juntas não precisa remover o acionador com ele todo tecionado para fora todinho vocês vão pegar vamos apertar vamos apertar para ver vocês estão com folgazinha aqui ó ele tem que ficar justo pode olhar que está com folgazinha ele não tá travando 100% ele tem que travar bem 100% aqui ele não tá travando então a gente vai ter que substituir ele agora para saber se a corrente de comando está ok vocês vão pegar vão ter sondado todinho para fora vão chegar aqui ó vamos forçar com a mão para ver se ele encosta aqui ó no bloco do cilindro ó ó e se vocês observar ainda não dá para encostar 100% ó vocês se vocês vejam ó ó ó falta um pouquinho de nada ali em cima para encostar mas lembrando que uma moto desse em alta rotação a corrente ela ela pega pesa ela pega pressão e pode chegar a bater ó então é o seguinte galera eu vou trocar vou substituir o acionador para ver como esse como esse ele tá com uma folguinha aqui ó tá dando ficar da ponta um pouquinho eu vou substituir e vou fazer esse mesmo procedimento para ver se vai encostar com a mão pode estar quase encostando ele todo intencionado ó e tá quase então a corrente comando ela fica ela fica batendo então se você pegar o acionador todo intencionado empurrar aqui ó ele encostar no motor a corrente comando tá ruim beleza então pode substituir então é isso aí galera se ficou alguma dúvida deixa nos comentários e tomo junto sempre pressionou aqui ó o acionador todo intencionado ele encostou no bloco do cilindro então pode substituir a corrente comando que ela está a gasto beleza e é nós galera tamo junto sempre só lembrando né tem pessoas que solda solda uma porca aqui né para dar mais uma pressão mas não preste a fazer isso bom e a nós galera